Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu povo, bora cortar cabelo. A criatura aqui quer cortar o cabelo. Hoje eu não tô conseguindo mais deixar ele bem cacheadinho, assim, bem soltinho, assim, frufru. Ele tá descendo porque os cachos longos, ele perde essa força de voltar, sabe? Quando o cacho tá mais curto, ele sobe com mais facilidade. Pra quem não sabe disso, Jaqueline também é dica. E eu vou tentar cortar, gente, a mesma forma que eu cortei o cabelo do meu filho. Pra quem não viu, tem aí no canal, tá? Eu cortando o cabelo do meu filho. Diz que é uma técnica com duas tesouradas. Duas tesouradas, na verdade, não é. Mas você tem que cortar com duas amarrações. É isso que é a técnica certa, né? Faz duas amarrações pra um tipo de corte, tá, pessoal? Porque é um corte que eu quero, onde eu quero ele com a ponta aqui baixa e ele cheinho aqui em cima pra ficar todo frufru. Entenderam mais ou menos como que eu quero? Então, eu vou dividir aqui, amarrar e volto cortando com vocês e mostrando o resultado, tá bom? Gente, voltei, olha. Amarrei. Tentei dividir ao meio, tá? E amarrei. Puxei pra ponta, que é mais ou menos o tamanho que eu quero. E quando você puxa pra ponta, o que que vai acontecer? Se por um acaso ficar grande, tem como você amarrar de novo e diminuir, certo? Então, bora cortar. Como que eu vi aqui atrás se tava certo? Pedir ajuda pro marido. Se você não tiver, você vai no espelho e tenta fazer até dar certo essa... Essa divisão aqui, tá? E essa altura aqui, ó, eu medi mais ou menos nos dois dedos acima do tamanho da minha orelha. Porque aí eu faço essa parte aqui baixa e essa parte mais fofa. Que aí eu jogo de lado. Mas vocês vão ver o resultado. Vamos orar pra dar certo. Rezar, fazer o que quiser. Faça com fé, que vai dar certo. Então, bora lá. Bora cortar. E o corte não é atrás. Eu faço o corte pela frente, porque aí ele vai ficando amarrado, tá? Se você fizer o corte por trás, ele vai correndo assim, ó. E você perde o fio da miada. Entendeu? Então, bora lá. Se eu não olhar pra vocês, é que eu tô olhando aqui pro serviço. Vou chegar aqui mais pertinho. Bora. Vai cortando aos pouquinho. Eu não tenho tesoura profissional. Se você tiver aí, ó. Vai ser maravilhoso. Mas o importante é a intenção. Vai devagarinho que vai. Cuidado pra não cortar a xuxinha. Tá? E vai embora. Vai rezando. Eu fico nervosa e vou conversando com vocês. Que a pessoa aqui fala pelos cotovelos. Quando tá nervosa, fala duas vezes. Bora, gente. Bora. Pra vocês já me acompanharam aí outras vezes cortando o cabelo gigante, né? Agora curtinho é fácil. Quem não acompanhou, gente, o meu cabelo era liso. De energia gigante. Eu tava sofrendo mais pra se manter lisa do que qualquer coisa e a vida falava assim comigo. E aí, você tem que ter cabelo cacheado de volta, porque eu já fui uma cacheada de cabelo gigante, gente. Eu fiquei muitos anos aí tentando ser lisa. Mas as origens, uma hora grita contigo e você tem que escutar. E aí foi o que eu fiz. Voltei pra minhas origens. E registrei aí no canal, tá? Não me arrependi. Tá bom? Isso aqui é o mais importante. Mulher vive de fases. É igual a lua. O cabelo, então, nem se fala. Não preciso nem falar quem foi o autor dessa proeza aqui, né? Desse desenho, essa pantufa, né? Não vou nem falar. Tem dó, bateu. Pronto. Acho que foi, povo meu. Ai, meu Deus, meu Deus. Minha senhora desse cabelo. Me socorre. Foi, meu povo, ó. O cachorro até correu. Bola tirar a xuxinha, meu povo. Foi, foi um lado. Desamarrou o outro. O Mari tá ali olhando de lado, gente. Tá vendo? Olha isso E eu ainda nem passei creme Olha Gente, deu certo Olha isso E eu ainda nem passei o creme Ó Aqui embaixo, olha Se você quiser, estiver te incomodando Você pode tirar Esse rabichinho aqui Ficou um pouco comprido Mas a minha ideia era isso Mais baixo aqui E subir do lado E dar uma parada Na parte da frente, olha Consegui Viu? Olha como dá pra ver O degradê Dá pra ver nitidamente E tá sem creme, hein? Porque não corte com creme Se sua tesoura é cega Ela vai Se acabar ali Não morrer Morrer, morrer, morrer Não corta nada Se você tiver qualquer Olhozinho Alguma coisinha você passa Mas nada de creme, tá? Eu vou passar creme Vou ver se esse rabinho aqui Vai me incomodar Se ele me incomodar Eu dou umas tique-tique assim Nele assim, ó Dá pra entender, né? Vou passar creme Eu amei! Gente... Olha só Passei um cremezinho Ó Eu não tô gostando Desse pequeno rabichozinho Aqui desse lado Eu gosto de colocar ele aqui De vez em quando Eu gosto de fazer assim, ó Duas presilhazinhas aqui de lado E ele ficar assim Soltão pra cima E esse lado mais prendidozinho Tá? Você quiser esse tipo Você deixa a xuxinha mais apertada pra esse lado Tá bom? Você vai trabalhando a xuxinha De acordo com o que você quer Mas nunca aperta muito a xuxinha E eu vou tirar esse rabinho bem aqui Aqui na frente de vocês, ó Sempre pra baixo, gente Olha, ó Nunca faça assim Assim vai encurtar seu pescoço Se você tem pescoço fino Nordestino Maranhense Igual a pessoa aqui Já viu, né? Que vai ficar assim Então você tem que alongar Mulheres belas Alongue E ajuda com o cabelo O corte do cabelo ajuda muito Ó Segura Gente, isso aqui não é técnica de profissional Eu não sou profissional Nunca fiz curso de cabeleleiro Isso aqui é mãe cortando cabelo de filho em casa E eu vou ver com esses detalhezinhos, tá? É só isso que eu faço na minha vida Não é o meu cacheadinho O meu Gilbert Pra quem conhece aí E tem um filho de cabelo cacheado Puxando a mãe aqui Que eu que corto o cabelo dele Dou a louca também Dou também uns É Faço uns reflexos também Então é isso, ó Eu quero ele Assim Sempre puxando pra esse lado aqui, ó Então esse lado aqui Eu às vezes prendo Que nem eu tô falando com vocês E ando com ele assim, ó Jogo ele bem frufruzão E adoro Jaqueline, como que tu faz pra ele ficar frufru? Olha A técnica que eu aprendi no meu dia a dia Pintia seu cabelo todo pra baixo Sempre puxando as pontas assim, ó Precisa chegar na raiz, não Aí você vai, ó Olha como ele fica frufruzão Viu? Se você gosta que ele fique mais baixinho Aí você pinteia pra baixo É normal Mas se você gosta dele bem frufruzão assim Igual a pessoa aqui Jaqueline do arame Você já deixa um comentário aí Você já se inscreve Ativa o sininho Pra fortalecer o like Se gostou do vídeo Se te ajudou De alguma forma Se te inspirou A voltar a ser cacheada Que a pessoa aqui tinha o cabelo liso A pessoa aqui Era Vai Cheguei até a ser loura, gente Vocês acreditam nisso? Agora a pessoa está toda no natural Até aqueles cabelinhos brancos Que grita Eu tô amando eles na minha vida A grisalha aqui tá chegando, gente E eu me amando Cada dia mais E o marido, né vida? Muito Gente Gostaram? Eu me amei A pessoa ali também disse que amou Então eu vou parar de mexer Pra vocês olharem Ó Como ficou Ficou torto? Não ficou torto Eu gosto dele Com esse lado menor Você gosta dele Com ele todo Num tamanho só? Cabelo cacheado Vai ser difícil E você conseguir fazer isso, gente E eu cortei ele Pingando Não Molhado Úmido Tá? Tem duas formas Você pegar aquele cabelo Pingando e cortar E ele um pouco seco Só pra dar uma arrumada nele Tá bom? Mas eu amei, gente Me amei de novo Que eu não estava gostando de mim Tava muito sem corte Assim, aquele cacho escorrido Sem um degradê Que eu acho que ajuda muito No nosso alongamento Assim, sabe? Facial Ajuda, né, gente? Olha aí o antes e o depois Que ajuda, sim Então Eu me amei Quem aí me amou? Também A pessoa que é assim Então Até o próximo vídeo, meus amores Tchau Mostrar pra vocês Depois de seco Porque aqui a gente Mostra o resultado depois Entendeu? Eu ia falar outro negócio Tipo Mata a cobra Mostra o pau Mas não é legal Então Depois de seco Fica assim Tá? É assim que vai ficar A pessoa tá ali Cheia de roupa Secando Vida real Ó Aqui Eu gosto de fazer assim Como eu falei com vocês E deixar esse frufruzão Aqui pro alto Tá? Mas aí vocês escolhem A forma que vocês querem usar O cabelo de vocês Eu gosto assim Desse Blecão Assim Ó Pá A pessoa que gosta de aparecer Né? A pessoa Só nasce uma vez A gente nasce É pra se amostrar Nem é pra se enclausurar Não Né meu pô Gostaram? Comenta aí Pelo amor de Deus Não deixa A pessoa tem o braço curto Não tá conseguindo mostrar tudo Vamos até comemorar Vida o cabelo novo Com cerveja Ó gente A criatura aqui assim Com cerveja Dá um oi 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 Tudo bom? Titi meu povo Cabelo novo E hoje a criatura Que tá aniversariando Meu povo 3.9 Na carcaça Nada É o meu amor Meu eterno garotão Beijo meu povo Ficam com Deus E o Espírito Santo Nossa Senhora Pode Barre E o O O